Vai morrer aí, nossa própria história Vou pegar meu tesouro, vou pegar meu tesouro, né? Vai ser foder Essa aqui Essa própria história aí Pra pegar eu peguei mira Acho bom quando pega mira Não sei aqui não, mas é meu coletivo blindado É um verde, é? Não O canal 98 não tá mais fácil encontrar não, pelo visto Tá, porque tem que ter o local certo Tá mais fácil encontrar ela Vixe Vixe Avixe Olha aí, cebolo Rapaz, esse homem pegou Ficou do cara tudinho, né? Ficou mal, gente Uma? Caramba Ficou a cabeça da peste Peguei MP40, Scar Tô com MP40 também Eu não gosto de Scar Vixe Vixe se eu vá pra cá Acho que tem squad aqui É Desculpa Como é que acaba tomando esse cocco, macho? Como que cê usa? Como é que o cara usa o que é? Como é que o cara usa o que é? Tem que quebrar um cocco, mano Tem que quebrar um cocco, mano Tem que quebrar um cocco, mano Tem que quebrar Aparentemente não tem ninguém aqui Olha o outro coco ali Vou usar a minha munição com esses coco Eu vou atirar Vem aqui, pega aqui Vou pegar Tem cara ali Achei que você tinha visto O cara já estava voltando Falta só cinco Sozinho para pegar o personagem Opa, cara aqui Atingiu aqui Acho que está É miado Ali, olha Está miado ele Batei Derrubei Está miado Estou saindo correndo e ele não me matou Sobre para ali Peguei um nível 3, ainda bem Estilo a dor e não cola não Não, velho Deixa eu parar aí, velho Joaninha se aperreus quando viu o capa tiraneiro Eu nem colete eu tô Peguei um colete aqui, mas foi um dois E tem colete Tu tá aí, Joaninha? Tem que colar aí, velho Ninguém aqui não, mano, é só eu Ninguém caiu aqui Só eu, milho Mas eles vêm pra cá, esses caras Não dá prazer não, hein, mas a K98 agora tá Aqui, eu acho munição dela, mas não acho ela Ai, não, tiraram, macho Era pra ter um aqui, ó Eu acho que tem um aqui, embaixo Tá raro, bora pra vim Pode ser Tá vim no top, então no Então no coisa Não tem jeito Vai, é tão fácil ver essas armas aqui Toda vida eu vejo um jogo, mas não sabe o que você quer Não, é porque tá raro, talvez Tem que tirar aqui Aí tem colete 3 aqui, ó Tô longe Desce um carro aí pra gente Dois colete 3, ó Tô indo aí Tô na colete 3 É, na colete 3 Tô indo aí Deixa eu ver ela e a vídeo Tô praticamente full 3 aqui Tá bom o negócio Bolete 4 Tô indo aí Tô indo aí Tô indo aí E aí Tô indo aí Tá perto de nós aqui? O boi matou aqui já Eu não vi 40 Já estou com um aqui Peguei uma arma no início ali Melo não é com problema ali não A coisa para que a cara inventou essa zona verde aí O negócio para que a cara inventou essa zona verde aí O negócio para que a cara inventou O negócio para que a cara inventou Sai aqui o MP40 boy Na guarita Vem cá Guarita onde eu estou Frank Vem aí Vem cá 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 Júpiter Vem cá Vem cá Vem cá Não estou vendo nem ele Derrubaram não Derrupei Matei um, cadê o outro? Matei dois, filha da puta Cadê o resto? Fica de uma erva Tem mira 4 aqui, quem quiser Peguei um, mira 4 aqui Cadê eu? Tô só com uma 2 aqui Tá quieto, 4 pega Vamos pegar não? Não, tô com uma Rapaz, os caras ruins da peste Tava todos os dois não me mataram Não é não, aquele Eu matei um lá em cima O solzinho de frente pra mim O rinho de olímpico não me matou Tô precisando Tô precisando só de doção de coisa De gel, não achei não Também não achei não Só tinha um e gastei ali naquela poiqueira Tipo cara Não Então sim, essa partia aqui tá rara viu Melhor pra nós Melhor pra nós que se os outros tiverem Tô subindo a tirolisa também É brecha de fogão aqui É brecha de fogão aqui Opa Opa, cara ali Não, tô atirando aí Lá no E Lá em cima ali Pegando murro ali Tão pegando Tão pegando ele na negativa Tão pegando ele na negativa Tão do outro lado ali Ele tá lá no drop Será? Tô tomando, tô tomando Tão comu capão Tá miado, tá miado Um tiro de moto Posta aí ó Posta Dois Tô vendo, tô vendo É dois Posta aí ó Tô vendo, tô vendo Mataram? Matei um Tinha da puta não é? Acho que tem outro ainda. Tem dois. Tem dois aqui ainda. Vem pra cá, macho. Vem pra cá, macho. Não tem jeito pra botar pra salvar um. Ih, atrás da árvore. Cadê o jogo? Pelo amor de Deus. Não é isso, vamos passar as informações aqui. Tem que entrar vocês aí. Tem cara silenciado aí. Tem o kit aqui, boy. Se tiver aí. Ele tem aqui também mesmo. Eu tenho aqui. Só o que tem kit aqui. Tem cara aqui subindo. Vem cá, boy. Tá lindo, cara. Vou lá ver se tem kit aí. Tem kit aqui, macho. Tem quatro kit aqui, ó. Ai, não tu pegou. Aqui, ó. Tu pegou não? Não. Tem um kit aqui, ó. Quem que tá dizendo aí? Tá certo, pode ficar aqui que eu tenho kit também. O Giovanni. O Giovanni, ele fala com os quartos. Não, não sei o que mais. Não tá aqui. É o Jack Sparrow aí. Rapaz, não é bom nós descer não, viu, Giovanni. Vamos ficar aqui em cima, não, amor. Eles tão lá em cima já, amor, cara. Descer nós estamos. Ah, pois. Ele não dá as cordas pra ele? Eu não tava desce, ele tava vindo lá. Não dá um, não dá um... Não dá um. Não dá um. Aqui é um, aqui! Aqui é um, aqui! Estamos indo, cara. Tá, porra. Tá, porra! Tanto seis, Tanto seis. Um bó de tetio já. Eles vão ter que vir pra cá Nós estamos seis Olha lá dentro da casa Dentro da casa Essa aqui que estou correndo Onde que o Sonage está indo Na reta ou do Sonage De lado aqui De lado Da puta Já era Então nós mais outro aí Ele é pra cá Gravou, Tony? Gravei Aqui ainda foi boa Foi Matou oi Adiciona Adicionei os dois aí É E aí E aí E aí